Pessoal, a próxima questão aqui, a questão 41, ele coloca para a gente, a figura abaixo mostra o amplificador operacional alimentado com mais ou menos 15 volts. Então, a alimentação dele, mais 15 volts e menos 15 volts. E esse circuito é um exemplo de um circuito somador. Qual o valor da razão R2 para R1 para que a saída V, saída, seja igual a zero? Bom, pessoal, para isso a gente precisa definir qual que é a relação existente num resistor, desculpa, num circuito somador com amplificadores operacionais. Bom, pessoal, para isso ocorrer, a gente tem que, no circuito somador, ele tem a seguinte relação. A tensão de saída vai ser igual a R2 sobre R1 vezes V2 menos V1. Tudo bem? Beleza, a gente sabe que a tensão de saída tem que ser zero nesse cara, ele falou para a gente. Para ela ser zero, pessoal, a gente tem que R2 sobre R1 vezes V2 menos V1, que tem que ser zero. Para que isso seja zero, ou R2 é zero, ou V2 menos V1 é zero, certo? Então, se o R2 não é zero, então V2 menos V1 tem que ser zero, certo? Ok, pessoal. Bom, para isso acontecer, pessoal, por quanto que eu vou ter que multiplicar a tensão, desculpa, por quanto eu vou ter que multiplicar a tensão V1, que é esse 4 volts, para que ele fique igual a menos 8 volts? Então, 8 volts com menos 8 volts. Eu vou ter que multiplicar isso por 2, né? Então, R2 nada mais V1 do que 2 volts. A alternativa correta é a alternativa A, certo?